Anitta extrapolou, passou dos limites, lança novo clipe polêmico e veja o que aconteceu. Meus amigos, a ruaneira Anitta está passando o maior vexame nas redes sociais. Ela está gravando cenas do seu novo clipe e apareceu insinuando que está grávida, com uma barriga muito bizarra e virou piada nas redes sociais. Olha isso! A petista Anitta, que se diz representante da mulher brasileira, faz de tudo pra aparecer. E dessa vez, ela está gravando cenas do seu novo clipe. E apareceu assim, ó, insinuando que está grávida, com um negócio muito estranho na barriga e está sendo muito criticada nas redes sociais. Se liga só nesse negócio horroroso. Pois é, meus amigos, a Anitta está ganhando milhões da ruaneira pra isso. E ela acredita que você vai gostar desse novo clipe. Agora eu quero saber a sua opinião, que é muito importante. A Anitta te representa? Você consome as músicas dela? Ou você está fora disso? Boicote nela. Deixe uma curtida, divulguem e deixe a sua risada nos comentários. Eпа já está entendendo! Boa! Boa! No outro lado! Moi estar caí aqui! S que quando das pessoas clipe domainais é você não é meu grover Bitcoin CompaII aqui embaixo! Tchau, tchau.